Alô, concurseiro! Tudo beleza com vocês? Olha lá, eu sou Luana Alha de novo para o concurso aqui da Prefeitura de Cametá. Então a gente vai quebrar essa banca, vai a banca, a FADESP, né? Claro, então a gente vai resolver todas as questões da FADESP possíveis até o dia do seu concurso. E claro, você vai acertar todas as questões de matemática, beleza? Então vem comigo para a próxima questão. O que é que você vai fazer agora? Você vai pausar o vídeo e tentar resolver a questão. Se você não conseguir, você deixa rolar o vídeo, beleza? Você tem que tentar. Show de bola? Então vem comigo aqui para a gente já iniciar resolvendo essa questão aqui de múltiplos e divisores. Uma questão bem tranquila aqui e você vai acertar com certeza, beleza? Olha lá. Na aula de matemática o professor trouxe... Opa, deixa eu colocar aqui. Na aula de matemática o professor trouxe uma caixa com 30, olha lá, 30 compartimentos. 30 compartimentos numerados de 1 a 30. Então todos os lugares estão numerados de 1 a 30, né? O professor pediu que os alunos colocassem bolinhas vermelhas nos compartimentos... Olha, ele quer que coloque bolinhas vermelhas nos compartimentos do múltiplo de 4, ó. Múltiplo de 4. Beleza. Até aqui tudo bem. Ele está falando para colocar bolinhas azuis, ó. Bolinhas azuis nos compartimentos dos divisores de 24. E bolinhas amarelas, ó, bolinhas amarelas, até colocar aqui de outra cor, bolinhas amarelas no compartimento dos múltiplos de 6. Então, ele está falando sobre múltiplos e divisores, né? Eu preciso lembrar disso aqui, mas é muito tranquilo. Olha lá. Então vamos pensar assim. Os múltiplos de 4, vou colocar aqui, ó, múltiplos de 4. Eu tenho aqui os divisores, divisores de 24. E tenho aqui os múltiplos, múltiplos de 6. Beleza? Então vamos colocar aqui. Qual é a ideia? Nós vamos colocar aqui os múltiplos de 4, divisores de 24 e os múltiplos de 6. Perceba que os numeradores, eles estão de 1 a 30 só. De 1 a 30. Vocês, porque são 30 compartimentos só na caixa. Beleza? Então vamos colocar aqui até 30, né? No máximo 30. Quais são os numeradores? Vou colocar da mesma cor aqui. Quais são os numeradores? Quais são os múltiplos de 4? Os múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. É só até 30, tá, pessoal? É só até 30. Então eu tenho aqui os múltiplos de 4. Aquele número, todo aquele número que vai ser divisível por 4. Beleza? O 28 dividido para 4 dá 7. O 24 dividido para 4 dá 6. O 20 dividido para 4 dá 5. O 16 por 4 dá 4. O 12 por 4 dá 3. O 8 por 4, que vai dar 2. E o 4 por 4, que vai dar 1. Beleza? Agora os divisores de 24. Quais são os números que podem ser divisíveis por 24? Então vamos lá. Os divisores de 24. Vou colocar aqui da mesma cor também. Beleza? Opa. Vou colocar aqui da mesma cor. 24. O próprio 24, né, pessoal? Vou colocar aqui embaixo. Um embaixo do outro. Para facilitar o teu entendimento. O 24, o 24, a divisor de 24. Quem mais? O 12, né? Vamos colocar aqui o 12 embaixo do 12. Quem mais? O 6, né? Não tem 6 aqui, mas eu vou colocar o 6. O 8 é, né? O 8, o 6 e o 4. Quem mais? O 2 e o 1, né? Bom, como não deu aqui, eu só coloquei aqui para tentar organizar para você, né? Mas vou só apagar aqui para colocar bem aqui para você, ó. Então eu tenho aqui o 1, o 2, o 4, o 3 também é, né? Múltiplo de 24, divisor de 24. Então eu tenho aqui, ó, o 1, o 2, o 3. Vou colocar aqui na frente, ó. O 1, o 2, o 3. Eu vou colocar embaixo aqui esses para você entender de que forma a gente vai trabalhar isso aqui. Deixa eu só colocar para cá, para a gente entender melhor, né? Eu vou colocar organizado aqui para você, beleza? Senão você não vai entender. Olha lá. Quais são os divisores de 24? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Beleza? Eu ia colocar na ordem aqui, mas não deu para colocar. Mas deixa dessa forma aqui, tudo bem. Você vai entender do mesmo jeito, tá certo? E quais são os múltiplos de 6? Os múltiplos de 6 até chegar em 30 são o 6, o múltiplo de 6, o 12, o 18, o 24 e o 30. Beleza? Bom, agora eu tenho os múltiplos de 4, eu tenho os divisores de 24 e eu tenho os múltiplos de 6. Agora perceba o seguinte, ele diz, ao finalizar a atividade, a quantidade de compartimento que continham bolinha das 3 cores é igual a quanto? Então, onde está as 3 cores? Perceba que esses números, esses lugares precisam estar aonde? Nos 3 lugares, os múltiplos de 4, os divisores de 24 e os múltiplos de 6. Beleza? Então vamos ver aqui, por exemplo, no múltiplo de 4. Eu tenho 24 aqui, ele se encontra no múltiplo de 4, ele se encontra nos divisores de 24 e ele se encontra nos múltiplos de 6. Perceba que o número 24, ele está aonde? Nos 3 lugares, tá certo? Então eu tenho as 3 cores aqui. Eu tenho a cor vermelha, eu tenho a cor amarela e tenho a cor azul. Beleza? Tranquilo? Então eu tenho 1 pelo menos. Próximo. Vamos pensar aqui o 28, não. O 28 só tem no múltiplo de 4. O 20 também, o 16 também. O 12, olha, o 12, ele tem aqui no múltiplo de 4. Ele está também nos divisores de 24 e também está aqui nos múltiplos de 6. Então perceba que o 12 também, ele está com as 3 cores, né? Azul, amarela e vermelha. Beleza? Algum número a mais, algum lugar a mais está? Não. Então o 8 também não, o 4 também não. O 4 só está no múltiplo de 4 e divisores de 4. Ele não está nos múltiplos de 6. Então perceba que eu tenho dois números, ó. Eu tenho dois números, o 12 e o 24. E o 24 aqui, ó. Que estão nos 3 lugares. Então ao finalizar a atividade, a quantidade de compartimentos que continham bolinhas das 3 cores é exatamente o 12 e o 24. Ou seja, dois números. Então eu tenho o gabarito letra E de elefante. Beleza, pessoal? Isso aqui é uma questão bem tranquila. Onde eu preciso saber quem são os múltiplos e divisores. E apenas organizar ali na caixinha. Dá para fazer um desenho, para colocando as cores ali. Tá certo? Mas uma forma mais simples de a gente resolver isso daí foi assim. Então não vai precisar tu desenhá-la na hora da prova, né? Tu só coloca ali os valores que vão se repetir. Então o 12 se repetiu nos 3 lugares. E o 24 também se repetiu nos 3 lugares. Pronto, acabou. Só isso. Não precisa de muito enfeite na questão, não. Beleza? Então até a próxima questão. Deixa o seu like aí. Deixa o seu like aí.